Tamanduá com duas cabeças, cara! Olha que doigueira, um tamanduá com duas cabeças! Me mandaram esse vídeo dizendo, olha biólogo, olha o tamanduá com duas cabeças! Caraca! Besteira, eu não aguento, cara! Óbvio que não é um tamanduá com duas cabeças, é porque o cara tá filmando ali do zoológico do vidro, né? E aí você tem a impressão que são duas cabeças, mas não são, aquilo ali é a pata do tamanduá. A pata do tamanduá tem uma garra forte na ponta, que ele utiliza pra quê? Pra arrancar os nacos ali de madeira e com o focinho longo e a sua língua longa, ficar cavucando, procurando formigas, cupins, mas de maneira nenhuma são duas cabeças. É simplesmente uma das patas do tamanduá. Engraçado que todo mundo me mandou nesse vídeo pedindo pra que eu explicasse o que é aquilo ali. Mas isso aqui com câmera lenta, fica bem nítido o vídeo, não é não? Depois que a gente coloca câmera lenta, tudo se resolve, tudo fica...